Aqui embaixo, ó, tem uma academia que você pode fazer, ó, tá vendo? Aí aqui, ó, tem os jogos, sala de jogos, se quiser jogar uma ciruguesinha. Agora aqui, ó, é a sauna, isso aqui é a parte de baixo. Que lindo esse negócio de vidro aqui, você vê a floresta, ó. Olha a sauna aí, ó, a sauna é aqui, ó, ó, tá vendo? A sauna você pode tomar os duchos ali de tomar banho depois. Ó, tem banheiro aqui embaixo, ó, tá vendo? Aí, ó, tem um estacionamento ali e tem um estacionamento lá em cima. E aqui a gente sai nas piscinas. Aí, nossa, velhinha, que linda. Olha o estacionamento lá embaixo, ó, e aqui é a piscina de água fria. Tem pula-pula. Ali é o restaurante. E aí, ó, tá vendo? Obrigado.